Música Lados opostos, entre a base de apoio ao executivo, que compõe a maioria dos vereadores na Câmara, e a oposição, com apenas quatro nomes, começam a dividir espaço com uma oposição política conhecida, mas ainda não utilizada. A Câmara, que se dividia entre situação e oposição, agora forma um novo bloco parlamentar, chamado Independente. Os vereadores Dildo Vitorassi e o presidente Fernando Duzo são os integrantes da nova frente política da Casa de Leis. Agora o Duzo assumiu a presidente da Câmara e achou este posicionamento muito apropriado, para a gente analisar caso a caso, e é nesse sentido que se somou junto comigo e resolveu apenas oficializar. A mim não muda em nada do que vinha antes. Há um Duzo também, porque ele sempre teve uma postura bastante aberta, tranquila, serena, porque a sociedade, que é a solução dos problemas, não quer apenas as brigas. E nós estamos se colocando à disposição para fazer o embate político, fazer a correção do que está errada, mas também disposto a sempre que precisar intermediar e resolver o problema da comunidade, nós vamos estar à disposição. Mesmo com a divisão dos blocos, a situação ainda tem maioria dos parlamentares que compõem a base de apoio ao prefeito na Câmara, mas com isso reduz forças políticas. A bancada da situação é formada pelos vereadores Já a oposição é formada pelos vereadores Anice Gazaui, Gessane da Silva, Luiz Queiroga e Nilton Bobato. E o independente pelos vereadores Dilton Vitorassi e Fernando Duzo. Música